E aí galera, tudo bem? Bom, vou esperar o pessoal chegar aí, me apresentando enquanto isso. Então, a nossa palestra é sobre Docker e banco de dados. Vamos tentar aí tirar um pouco o preconceito que existe entre essas duas áreas aí. Bom, meu nome é Matheus, eu trabalho como software engineer na Embarcadeiro. Trabalhei muito com essa questão de container e alguns outros projetos grandes em algumas empresas aí. Alguns players do mercado. E tenho algumas experiências bem interessantes para passar com essas duas tecnologias que... Banco de dados é bem conhecido e Docker está em ascensão aí, todo mundo falando. Vamos tentar explanar um pouco mais sobre essas tecnologias. E aí, boa tarde, meu nome é Lucas, eu sou data engineer, também sou desenvolvedor, acho que como todo mundo tem que ser um pouco, né? E a gente vai estar comentando aqui sobre como a gente vai envolver a questão do banco de dados nesse ambiente automatizado que o mundo atual exige aí. Então, só para ter uma noção aqui, quem aqui trabalha com Docker? Pode levantar a mão? Legal, legal, bastante gente, muito bom. Quem conhece, assim, banco de dados, assim, tem uma noção já maior aí? Legal, show de bola. Legal, bacana. Então, vou começar aqui fazendo uma analogia para os poucos que não conhecem Docker, explicando o que é um container. Tem uma analogia muito legal do livro chamado Use em Docker, da O'Reilly, que é muito bom. Ele fala que container, no sentido físico, real, ele nada mais é do que um meio genérico, onde você consegue transportar qualquer produto dentro dele, de maneira a não mudar o meio que está transportando ele. Exemplo, antigamente, quando você tinha que transportar carne, carro, sei lá, ouro, qualquer produto que você tivesse que transportar de um lugar a outro, você precisaria ter pessoas especializadas para transportar ouro, por exemplo, né? Pessoas de uma segurança maior e tudo mais. Ah, vai transportar carne, tinha que cuidar com a questão da validade e tudo mais. Carro era outro tipo de transporte. Então, ah, chegou até na doca ali para transportar em um cargueiro, tinha que ter pessoas que soubessem transportar aquele tipo de produto. Então, chegaram um cara lá, muito inteligente, criou o container, onde ele disse, opa, por que eu tenho que me preocupar com quem está dentro, né? Eu só tenho que me preocupar com o transporte, o que está lá dentro simplesmente é um produto. Claro que existem produtos diferentes. Então, ah, produto que precisa de refrigeração e tal. Então, você adapta aquele container, mas basicamente você não se preocupa com o produto em si que você vai transportar. Claro que existem situações onde o valor do produto que está lá dentro é muito alto. Então, você não vai simplesmente se largar em um container comum e mandar um processo comum de transporte. Então, você vai se preocupar um pouco mais. E, normalmente, esse tipo de preocupação é dada quando a gente fala de dados, né? Dados são algo extremamente importante que a gente não pode perder, não é algo que a gente possa estar brincando. É, não é algo tão volátil, né? Um servidor de aplicação, a gente pode derrubar, subir, fazer o que quiser ali, dar um kill menos 9 e vai embora, né? Agora, quando você está tratando com um serviço que está gravando dados no disco de um sistema operacional e tem que manter uma consistência entre esses arquivos e etc., essa preocupação é muito maior. Tipo, a gente não pode simplesmente fazer qualquer operação, tem que ser mais criterioso, que é o que o Matheus comentou. É um produto muito caro para a gente tratar como os outros que a gente é acostumado a mexer, né? Então, explicando um pouco mais da iniciativa OCI, que é uma iniciativa da Linux Foundation, para padronizar essa questão de containers, porque, daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor, mas o Docker, ele entrou em ascensão muito recentemente, foi em 2013 que ele entrou, virou open source, mas em 2015 que realmente teve aquela ascensão gigante que a gente vê hoje, e começou a ter-se a necessidade de algo, alguém que especificasse essas regras, alguém neutro, né? Então, a Linux Foundation assumiu essa bronca aí, e estão tentando criar uma interface documentada de como é que isso deve funcionar. Então, como eu falei, o Docker, ele hoje é um projeto open source, desde 2013, então, é algo bem recente, mas vocês vão ver que o Docker, ele sempre trabalhou em cima do LXC, que é a Linux Containers, né? E o LXC, no Linux, ele já tem há mais tempo e tudo mais, e basicamente foi um sistema que conseguia isolar aplicações Linux dentro do mesmo host, fazendo essa comunicação direta com o Kern. Então, o Docker não é nada, nossa, mil maravilhas, né? Isso partiu desde lá do LXC com o Linux, e o Docker, simplesmente, no início, antes de virar open source, basicamente implementava o LXC. Então, não era nada demais ali. Outra coisa legal, assim, que, tipo, teve várias empresas que tiveram iniciativas similares ao Docker, tipo o Google, acho que até a Microsoft, não sei, mas o Google eu tenho certeza. E como a comunidade de software abraçou o Docker de uma forma, tipo, todo mundo usa Docker, hoje a Amazon, qualquer player aí, tipo, de cloud, suporta meio que quase na... Tipo, tem ferramentas para a gente hospedar ali. Como a comunidade abraçou essa tecnologia, o mundo hoje, quando fala containers, é Docker. Não tem outra coisa, assim, que você vê que chega a ser similar, que tem uma... Empresas grandes, assim, abraçando essa ideia, né? Todo mundo já convergiu para o Docker aí. Exato. Até o pessoal que alguém já deve ter trabalhado com o Vagrant, né? Que é uma tecnologia da HashCorp também, que é semelhante e tal. Existem outras. Mas o Docker teve uma... A comunidade abraçou ele. Então, quando a comunidade abraça alguma coisa, a gente vê ferramentas como o Docker, né? E não é a primeira ferramenta que, quando a comunidade abraça, a gente vê um resultado incrível, né? Existem várias outras. Então, deixando isso bem claro, né? Que o Docker teve esse abraço da comunidade aí. Pode passar. E aqui tem um pouco da trajetória, então, né? Como ele não... Beleza, 2015, ascensão e tal, mas que começou lá com o CH Root, né? Com o pessoal mais antigo aí, bom, só vi, né? Essas novidades, assim, para hoje, para a gente é comum, né? Mas lá, antigamente, não era assim. Então, o CH Root, lá, em 1983, ele foi, basicamente, um jeito de você isolar processos por diretórios, né? Falando de maneira bem simples. E o FreeBSD implementou isso no ano 2000, né? Aí, no ano 2008, veio o LXC, que foi essa questão do Linux Container, de isolar vários Linux isoladamente, rodando no mesmo host e comunicando direto com o kernel. E isso, sim, foi, né, um negócio muito importante que foi implementado. E apenas em 2013, que nem eu tinha comentado, o Docker simplesmente implementou o LXC, largou para a comunidade e virou o aferramento que a gente vê hoje, né? Que consegue fazer, escalar qualquer coisa de maneira absurda e simplificar toda a instalação de um aferramento complexo de um jeito muito simples. E não parou por aí. Em 2015 mesmo, começou a ver se, então, a necessidade de, com a OCI, começando a documentar essa questão, né? Linux Foundation, ali, documentar a questão dos containers e a comunicação com o kernel. Começou outras plataformas que eu, não vou citar nomes aqui, né? Mas que, depois que o negócio está feito, elas venham, se apropriam e ganham dinheiro em cima, né? Elas vieram, não, opa, a gente quer rodar o Docker aqui também. Daí criaram lá o Docker for Windows, Docker for Mac, que basicamente rodava uma VM Linux por baixo dos panos, combinaram conversando com essa VM. Aí o pessoal, não, mas isso aqui, isso aqui não está rodando nativo, né? Não posso, por exemplo, botar isso aqui em produção, né? Aí, com a documentação do OCI, o pessoal começou com o projeto do RAM-C, para poder ter essa padronização da interface. E com o MOBI, agora, em 2017, o pessoal começou a tentar deixar essa questão do container de maneira genérica, que possa rodar em qualquer plataforma, né? Então, assim, se vocês forem pegar o projeto do MOBI, agora começou a se falar, né? Antes aqui com o RAM-C e tal, vocês podem ver, por exemplo, assim, o container do Windows, lá, rodando, mas esse container não vai rodar no Linux, por exemplo, né? Vai rodar só em cima do Windows, então o pessoal já não quer. Aí, o que que acontece? Agora, eles começaram com o projeto do MOBI, criar um tal de Linux Kit. E daí, beleza, não é uma VM, mas é tudo que o Linux tem para ficar aí rodando no Windows. Então, assim, evitem gambiaras, né? Vamos fazer um negócio certo, que está tudo certo. Então, aqui tem algumas empresas, né? Que estão por trás disso, empresas grandes. Mas, lembrando, assim, essas empresas, beleza, elas patrocinam o projeto e tudo mais, mas foi a comunidade que fez o Docker ser quem ele é hoje, né? Uma simples implementação do LXC virar uma ferramenta de container maravilhosa. Então... É, por mais que, tipo, a gente está vendo que tem muita empresa grande aí e tal, né? Elas, que nem, tipo, elas só estão investindo no Docker, basicamente porque faz parte do business deles já, né? Tipo, que nem a Amazon ali, né? E, sei lá. E a Microsoft mesmo, né? Pois é, que faz parte já do negócio. Não talvez como uma boa ação de evoluir a ferramenta, assim, né? Como a comunidade teve no início. Já é um negócio, já, só para evoluir o business deles, Jarlene. Bom, tem o... Aqui a gente colocou uma imagem só para... Acho que todo mundo conhece o GitHub aqui, usa. Uns deixaram de usar aí. Mas é só para fazer um paralelo aí, que tem o Docker Hub, que é um lugar onde o pessoal publica receitas, né? Docker ali, para várias tecnologias e tal. Então, talvez é a ferramenta que a comunidade mais consegue interagir para disponibilizar containers ali para o pessoal usar. É bem massa de usar ali. É, o bacana é que a gente pode ver que o Docker já nasceu, né? Com essa ideia de, por exemplo, o Docker Hub aqui, que é um repositório onde todo mundo pode contribuir criando imagens prontas, né? De determinadas ferramentas e baixar imagens prontas também, né? Que já estão lá. Então, isso é muito interessante, né? Movimenta bastante a comunidade, criando recursos para você facilitar o seu desenvolvimento, né? E ganhar tempo, né? Porque é sempre que a gente busca. E utilizar o tempo, então, entregando valor, né? E para quem está começando é bem legal, assim, porque tu vai lá, dá um pulo numa imagem lá e já sai rodando, assim. Para você, por exemplo, ah, quero testar, sei lá, o Hadoop, é, Mongo, vai lá e vai embora, entendeu? Tipo, é sem estresse, assim. Então, pega, por exemplo, né, ah, eu não conheço muito bem de SQL, né? SQL Server lá, por exemplo, tem a Microsoft aí. A Microsoft lá e criou um container com tudo que tem dentro do SQL Server para você dar um comando e sair rodando e usando ele, né? Mas, mesmo assim, nós não vamos usar ele, né? Então, tudo bem. Vamos usar o que é o Hup aí. Mas, existe isso. Então, quando a gente não usa alguma coisa e não conhece muito, isso facilita para você dar o Hup, né? Bom, aqui é só um conceito para a gente entender a diferença entre você rodar uma imagem Docker e você rodar numa máquina virtual, que é uma confusão bem comum para quem está começando, né? Aqui a gente vê que, por exemplo, com a máquina virtual, ela usa o HyperVision ali. E o Docker já vai se comunicar diretamente com a API do Kern ou do Linux ali. Então, numa máquina virtual, eu vou ter o host das máquinas virtuais e cada máquina virtual vai ter o sistema operacional embarcado, instalado naquela máquina. No Docker, isso é diferente. O container roda, tem os programas e etc. que a gente quer rodar e esses programas fazem como se fosse uma comunicação via API com o host do Kern ou do Linux, né? Então, a gente não tem essa duplicação de sistema operacional. A gente tem uma reutilização do núcleo do sistema. E é bem massa, assim, que tipo, quando você manda da pool em containers e tal, o pessoal que usa aí já está ligado, ele baixa só o que precisa, reutiliza o que já tem baixado e tal. Ele tem uma otimização bem legal para essa parte aí. E o legal é que isso permite a gente compartilhar essas libs, né? Então, se eu tenho, por exemplo, assim, Ah, eu tenho ali um Debian com um post instalado. Depois eu quero, sei lá, utilizar um outro container com Debian com uma SQL instalada. Ele vai ver, opa, a libs do Debian, né? As libs comuns entre eles eu já tenho aqui, através de um hash, né? Lá e tal, ele mapeia. Então, não precisa baixar de novo. Então, ele consegue ter esse reaproveitamento. Lembrando, isso aqui não é nada, nossa, o Docker criou, não. Isso aqui foi o LXC, que documentou e tudo mais, e o Docker apenas implementou, né? Então, é bem interessante. Mais alguma curiosidade aqui, antes da gente passar no final. O bacana do Docker é que ele é compatível com a arquitetura ARM e AMD. Então, por exemplo, assim, você tem uma imagem lá de um banco de dados ou de uma aplicação que roda em AMD e eu quero rodar, por exemplo, no Raspberry. Quero rodar em algo que tenha embarcado com outra arquitetura, né? Então, simplesmente, você consegue lá instalar o Docker próprio para essa arquitetura e subir qualquer serviço lá. Então, isso te dá essa dinâmica também, que é bem interessante. Tudo isso graças à comunicação direto com o kernel. Então, é bem interessante esse meio aí que ele usa. O projeto aí é bem legal, sim. Se alguém gosta de embarcado, na verdade, é bem legal. Beleza, então, vamos assumir que o Docker é uma bala de prata, mata qualquer monstro e resolve qualquer problema, né? Basicamente, pelo que a gente falou aqui, né? E quando a gente tenta vender alguma coisa, é assim, né? Infelizmente, não é, né? Tem coisas que não é tão simples, assim, e cada cenário deve ser analisado, né? O Docker, por si só, quando você sobra um container, baseado numa imagem, como o Lucas falou, ele é totalmente volátil. Então, quando você subir, por exemplo, um banco de dados dentro dele, quando você derrubar esse banco ou for subir de novo, os dados não vão estar mais lá, né? Ele é volátil, é feito para você subir servidores de aplicação que não necessitam necessariamente de estar ligado o tempo inteiro, por exemplo, ao mesmo container. Você pode subir vários, né? Escalar ele, ter redundância de containers, ele nasceu com essa ideia de ter esse scale, balancear entre esses containers e derrubar eles no momento que você preferir, né? E subir mais, derrubar e subir mais. Então, assim, quando a gente começa a falar assim, tá, e os meus dados eu vou perder? Como é que vocês vêm falar de banco de dados e docker e tudo mais, né? Então, é complicado, né? Mas aí tem solução para isso, né? Não é nada demais, assim, é uma coisa bem simples, se você quiser passar lá. Existem os volumes, né? É o primeiro medo que o pessoal tem quando a gente fala de dados e docker é essa questão, tá, e meus dados vão ficar onde? Mas existe uma solução bem simples que é apenas você mapear um volume para aquela imagem, né? Para aquele container. Então, esse container, por exemplo, a gente pega ali, né, o Postgres lá, com o pgdata, né? Você mapeia a pastinha do pgdata lá e toda vez que um container subir, ele vai ter aquela mesma pasta compartilhada, guardada no volume físico, que é o valicício. Tipo assim, o cluster do Postgres vai rodar no container, mas o data file, que a galera fala, vai estar no host, né? Então, por exemplo, tu vai poder, aquele cluster, tu pode, é volátil, né? Porque é, na verdade, o binário, o pgctl lá e toda o pau. E aí, quando a gente começa a falar de ferramentas, mas a gente vai falar de orquestradores, né? Até ferramentas de cluster, como o Swarm, o Kubernetes, essas ferramentas, você consegue distribuir entre seu cluster, esse file C. Exatamente. Então, isso é bem interessante. Isso não é um impeditivo, é algo bem simples, que com uma linha lá, você mapeia, não tem problema nenhum, é por isso que não pode usar contínuo. E isso também não é só para banco de dados, por exemplo, assim, tu vai usar um message broker lá, sei lá, o ReptankQ, o ActiveMQ, etc., e tu quer ter, tipo, que as suas skills sejam persistentes. Elas vão gravar em algum lugar, num disco, aí tu pode gravar em um próprio banco de dados da vida lá, tem alguns que tem. Então, você também tem que tomar esse cuidado, tipo, não vai subir lá um message broker lá, e, tipo, deixar altamente volátil, se você não pode perder o conteúdo, né? Então, quando a gente fala banco de dados, mas, fica o alerto para, tipo, a gente tem que se ligar, tudo que não é volátil, tudo que a gente não pode perder, tem que estar externalizado no host, não pode ficar dentro do container. Essa é a pegada, na verdade. Então, beleza, esse não é um grande problema, né? Tem solução, e é comum. É, aqui, a gente, como a gente está, está começando a falar que essa questão de, tipo, hoje em dia, quando a gente fala já em software, antigamente, a gente tinha um, ah, tem o servidor IP tal lá, que tem minha aplicação rodando, o meu banco de dados está na outra aplicação, e essas paradas, assim, bem fixas, né? Hoje em dia, o ambiente já, que a gente, é, costuma, é, costuma desenvolver e fazer deploys, a gente já não tem um ambiente fisicamente, que a gente consiga tocar, assim, não é uma coisa tão fácil, assim, é um ambiente... Até porque não é barato, né? Você manter data center na sua própria empresa. Exatamente. Alguém aqui é, cisadmin, trabalha com um cisadmin? Fá, muito bom, muito bom. Então, tipo, esse nosso ambiente é meio, digamos assim, a gente não tem exatamente uma máquina ou outra, a gente pode ter várias, a gente escala do jeito que, que você configurou, ou quiser ali, né? Então, aqui, a nossa pegada também é falar um pouco sobre essa questão da automatização, que o pessoal, geralmente, que mexe com o banco de dados, essa questão de automatizar o banco de dados, ou as rotinas que envolvem isso, o pessoal é bem resistente, e geralmente não quer fazer, porque está mexendo com um conteúdo muito valioso, né? Existe o medo ali. A gente executou um trabalho, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o Lucas em uma empresa aí, e lá tinha, então, caras lá que eram sysadmin, tinha, que ficavam 5km longe dos desenvolvedores, porque se eles se viam, eles se matavam, e tinha o cara que era o DBA, que daí os dois botavam a culpa, quando eles tentavam entrar em consenso, né? Então, era bem engraçado isso. Então, a gente tentou implementar uma cultura lá, chamada DevOps, que está bem comum agora, o pessoal está falando bastante, e ela se encaixa muito bem com esse cenário de containers, e automatização das suas aplicações, né? Da sua infra. E foi bem difícil, porque quando a gente chegou com a ideia, ó, vamos implantar isso, né? Eu e o Lucas tomamos a frente, porque a gente começou a trabalhar com um projeto de micro serviços muito complexo, que não tinha mais condição de a gente estar, dependendo de ruído, de comunicação, e um monte de coisa interferindo nesse meio, era muito serviço, uma pessoa não dava conta de gerenciar, nem duas, nem três, era complexo. Então, a gente falou, não, vamos parar, vamos analisar isso, e vamos implementar o conceito DevOps aqui dentro. E no início, os caras achavam que DevOps era uma pessoa, né? Então, essa pessoa era eu, o Lucas, e os caras falavam, isso aqui que você já está dando pau. Isso aí é muito importante, porque, cara, quando a gente, por exemplo, assim, tu pega uma empresa, ou pessoas, assim, tipo, é difícil elas entenderem que DevOps não é o cara do DevOps, é uma cultura, tipo, de você não ficar se preocupando com, e lá, ah, vou ter que criar um servidor novo hoje, tem que subir lá um Apache, um Indynex aqui na mão, tá ligado? É uma cultura de você automatizar as paradas ali, se preocupar com o que realmente importa, né, para o cliente. Então, é uma cultura que envolve. E é complicado isso aí. É, e começou, por exemplo, assim, como acontecia antes, o pessoal, ah, parte de servidor, produção, xadmin, ah, desenvolvimento, programador, e um jogando a culpa no outro, a gente, não, a cultura DevOps não é assim, né, a gente tem que ser, DevOps o que é, a gente ser de tudo um pouco, passar por todas essas etapas aqui, né, desde a questão de planejamento, de você codar, de você planejar esse deploy, né, em produção, claro que a gente vai ter pessoas especializadas, como os fios admins, por exemplo, que vão saber exatamente apontar a fase de segurança, o que seria melhor para aquele tipo de aplicação, e vão ter pessoas que são melhores com arquitetura, de programação e tudo mais. Então, junta isso, planeja, isso é uma equipe, é um time, os caras não tem que estar 5 quilômetros longe, inclusive o DBA, que é aqui onde a gente entrou e teve a maior existência. Tipo, isso aí é uma coisa que, por exemplo, para um Sysadmin, para um DBA, também é muito legal, porque, o que acontece, geralmente, em empresas assim, que não tem essa cultura, o Sysadmin vai pegar uma caixa preta lá e vai falar, tá aqui, velho, esse servidor aqui, com, sei lá, um servidor Woodfly Java, rodando ali, morrendo, destruindo tudo aí, até o Se Vira Deixa em pé, porque o desenvolvedor ali, o negócio dele é escrever código, ele não está nem aí, com como é que vai rodar aquilo lá. E tu vê que essa cultura já é diferente, tu escreve código, mas tu tem que pensar como é que esse negócio vai rodar, sabe? E é bem legal, assim, que vai, no fim, a gente vai conseguir ter um produto melhor, né? Isso que importa. E aí, a gente veio com isso justamente porque, tipo assim, eu não quero ser que nem o Ronaldo, né? Tipo, eu quero viver mais e tal, né? Quero me divertir, não quero, tem que estar três da manhã aí atendendo o telefone, porque alguma coisa parou de funcionar, né? Eu quero, eu quero viver. Então, se a gente puder evitar, não se estressar que nem o Ronaldo aí, né? É melhor. Inclusive, tinha um Ronaldo lá nessa empresa, né? Ele era bem jovem, parecia com esse cara. É, isso aí também é aquela história lá, tipo, eu que fui DBA há um tempo, e ainda sou, às vezes, tipo, galera vai lá, faz uma query meio gigante lá, bota a rodar, aí só descobrem que aquele negócio está com problema, quando o servidor caiu, aí vai olhar os habics, não tem nada, daí não mandaram logado, tipo, tu nem sabe por que caiu o servidor, daí tu tem que ficar, lá duas horas escovando bits, e falar, bah, eu acho que aconteceu isso, mas, porque, tipo, tu não se envolveu no projeto, te deram um banco de dados para tu cuidar lá, e tu nem sabe o que está rodando lá. e aí nesse momento, nesse momento é assim, tipo, apertando no que é coisa, xingando um para cada lado, a direção, meu Deus, eu estou com o cliente parado, eu estou perdendo dinheiro, não sei o que, e é um berrando com o outro, e ninguém, ninguém sabe o que fazer, por quê? Porque aquela cultura não existia, não era um time resolvendo um problema, eram pessoas culpando as outras para não perder o emprego, por exemplo, isso é triste. É, uma coisa assim, tipo, que nem, pessoal que, servidor de aplicação é normal ter failover, caiu um, levanta outro, e a vida segue normal, ali, vai levantando o servidor e derrubando. quando a gente fala em banco de dados, e, bom, como eu falei, dados persistentes ali, digamos assim, esses failovers, assim, essas recuperações de falhas, não é uma coisa tão fácil, assim, não é, tipo, caiu, levanta e vai embora, né, porque, como a gente conversou, tem que manter o seu data file consistente, então, o mínimo que, eu acho que deveria ter, por exemplo, quando a gente fala em failover ali, recuperação de falhas, de catástrofes, é o pessoal ter um plano, para saber agir, ou, por exemplo, saber o que fazer, caiu, meu servidor de banco de dados, o que que eu tenho que fazer? Ah, ó, Matheus, tu vai criando um Debian lá, fulano vai fazendo o backup, sei lá, então, tipo, pelo menos ter um plano, que as pessoas se perdem, né, quando a gente está falando em containers, é muito mais fácil, porque daí, a gente não vai precisar depender do cara que está criando o servidor, do cara que está configurando o negócio de rede lá, do outro magrão, que tem que instalar, do outro cara que vai botar, voltar o backup ali, tu vê que, é uma união de coisas que vai dar problema ali. Até é legal, teve uma empresa, um tempo atrás, muito bacana, que eu, por ser uma consultoria lá, que eles tinham, assim, aleatoriamente, um dia, que eles derrubavam alguma coisa. E era bem legal, isso era divertido, porque aí o pessoal estava sempre pronto para quando uma situação dessa acontecesse, né, claro, tudo lá tinha failover, redundância e tudo mais, mas era bem divertido. já teve outras empresas também que eu fui trabalhar e, por exemplo, assim, tinha um serviço lá que os caras chamavam, que era o Teror do Cisadmin, né, eles chegavam lá na porta, assim, abriam, caiu, ah, é, de novo, e daí o cara ficava branco, assim, cara, parecia que perdia todo o sangue do corpo, já abria um monte de bash lá e começava a tentar subir as coisas e tal, e é difícil isso, né, porque numa situação de pressão é complicado, aí você realmente tem que ser muito bom, entendeu? E nem sempre você vai ter pessoas assim, para estar naquele momento fazendo isso. Talvez, uma ou duas vezes, você acerte fazendo toda vez manualmente esses processos, de você criar um servidor e instalar e fazer tudo isso aí, mas, sei lá, talvez na quarta ou quinta vez tu pode errar, e às vezes você errar com um negócio desse, o custo é grande, ou de repente você nem vai ver naquele momento, vai ver no momento pior. Por isso que é massa, tipo, o container é uma coisa estável, é uma receita, né, não vai mudar aquilo ali, o teu ambiente é aquele. Não existe aquilo aqui, funciona lá, né, exatamente. E aí vocês podem pensar que, ah, tá, vocês estão falando isso, mas eu, lá onde eu trabalho, ou como eu conheço, eu tenho um banco de dados lá, e eu consigo gerenciar ele, mas aí quando a gente começa a falar de micro serviços, que é a questão de a gente poder escalar, e ter elasticidade das nossas aplicações, estamos falando de um conceito diferente, de uma arquitetura desenvolvida diferente, onde temos vários serviços, com vários bancos de dados, né, ou até um banco de dados, para mais serviços também, não é algo ruim, até agora virou um pattern no microservices, mas antigamente a gente tinha um monolito aqui, gigantão, então beleza, eu tenho um banco de dados aqui, para todas as aplicações, e está valendo, né, mas aí quando a gente começa a falar disso aqui, passa lá para... É, tipo assim, quando a gente está falando já em micro serviços, já começa a entrar o conceito de escalar, quando a gente... porque o micro serviço é feito para escalar a aplicação, e o banco de dados, tipo, a aplicação usa ele, então a gente tem que dar um jeito de escalar, vamos escalar o que? Beleza, você pode comprar um milhão de servidor lá e gastar, mas aí... É o jeito mais caro de escalar. É, exatamente. Hoje, tipo, se você pega vários bancos de dados por aí, tipo, o Postgres, que eu trabalho bastante, tem esses no-sicle aí, tem um monte de coisa, o pessoal está evoluindo muito essa questão de replicação de dados, principalmente para a leitura, escrita em banco de dados relacionados, depois a gente vai comentar, é um pouco mais complicado, mas a gente que mexe com essa parte de dados persistentes, a gente tem que começar a olhar para essa questão de... de um jeito de conseguir escalar isso. não dá mais para ficar só pensando no nosso servidorzinho ali, com a nossa instalação, e ficar monitorando, tipo assim, você tem que começar a pensar que daqui a um tempo, de algum jeito ou outro, se essa tua aplicação crescer, tu vai precisar escalar. E aqui tem alguns cenários aqui, que são de micro serviços, de algumas das maiores empresas hoje que a gente tem aqui, Netflix, Twitter, e alguns outros aqui, e normalmente, obviamente que vai ser difícil, por exemplo, algumas empresas aqui, ter esse cenário, por exemplo, que nem da Netflix, mas veja assim, cada pontinho desses é uma API, se for seguir a risca, o micro serviço lá, vai ter um banco de dados ali, então imaginam só, como é que você vai gerenciar tudo isso, como você vai controlar se isso aí dá problema, como é que você vai escalar isso, quando você tiver uma alta quantidade de requisições, e o mais legal, não é só escalar. Tem a questão de escalar a pessoa, como é que tu vai ter, sei lá, tu vai ter que ter treze de indianos ali, para fazer isso, não é assim, nada de preconceito quanto indianos, é que eu vejo bastante fazendo essas coisas, enfim, aí o que acontece, o pessoal, ele não tem que só escalar, beleza, eu consigo subir mais máquina, se eu quiser, e quando tu não precisar de mais máquina, por exemplo assim, estou lá num serviço de pedido de comida, em meio dia, eu preciso de um monte de processamento, beleza, eu escalo, agora chega três horas da tarde, eu estou pagando máquina, e eu não preciso daquilo tudo, como é que eu sou elástico, como é que eu faço para ser elástico, para esticar e aumentar quando preciso, e diminuir quando não preciso mais, para economizar, porque serviço em nuvem hoje, que é o que todo mundo está indo, é tudo elástico, ou para data center, um coloqueixo, tudo mais, é caro, é muito caro, então, quanto mais a gente puder evitar, é melhor, é, e tipo assim, outra pegada muito legal, claro, a gente às vezes trabalha com RP, que talvez essa parte de escalar, é um assunto à parte, mas se você pegar aplicativos na internet, hoje em dia, cara, qualquer um tem um celular, tu vê que isso precisa escalar, porque antigamente, o acesso era menor, a nossas APIs, aplicativos web, hoje em dia, cara, tu, sei lá, lança um aplicativo, amanhã, pode ter 20 mil, 20 mil usuários ali, que quer usar o negócio, daí, se você não consegue subir o negócio, perdeu, né, cara? Você tem que projetar ele, para ser assim, não é, beleza, vou botar o Docker aqui, agora ele vai ser escalado, não, você tem que projetar isso, desde o princípio, para aquilo poder crescer, então, não é simplesmente, ah, coloquei essa tecnologia, agora resolvi o meu problema, não, não é assim. É, tipo assim, por exemplo, tu vai colocar, um exemplo, vamos colocar a autenticação do meu servidor de aplicação nele ali, beleza, aí vamos dizer que a gente está usando o Basic Authentication, que devolve um token lá, show de bola, aí tu levanta dois servidores de aplicação, e coloca um load balance na frente, e aí, quando o Nginx, alguém trocar o request de servidor, vai ter que autenticar de novo, é uma coisa meio básica, assim, tipo, não é difícil de fazer, mas talvez se você começar no começo, já pensando nessas coisinhas, no futuro. Poupa um monte de tempo, né? Poupa muito tempo, né? É, exatamente. Então, beleza, como é que a gente resolve essa complexidade, né, foi o que a gente falou, existem ferramentas como Kubernetes, por exemplo, que trabalham como orquestrador, É ele que diz, não, agora você sobe, agora você desce, opa, esse cara falhou, direciona o fluxo para outro, entendeu? Faz a questão de load balance, service discovery, até mesmo agora tem serviço API Getty, nele, e existem outras ferramentas, né, de cluster também, como o Swarm, e a ideia é você ter várias máquinas distribuídas, e tornar aquilo a mesma máquina, né, na mesma conexão, e que você consiga subir serviços, e de maneira automatizada e escalável, conforme a sua necessidade. Claro que isso também, não quer dizer que não tem que ter uma pessoa monitorando, não é isso que a gente está falando, mas, até tem um próximo slide ali, que o nosso maior problema não é chegar e implantar isso, mas é convencer as pessoas que estão ali, que são muito conservadoras, né, e isso não é um problema ser conservador. É, outra coisa assim que, que eu acho legal falar de orquestrador, principalmente para aplicação, assim, tipo, banco de dados, talvez, orquestrar, tipo, a gente vai depois falar um pouco mais ali, que é um pouco mais complicado, mas que nem servidor de aplicação. Beleza, você tinha um monte de servidor, daí agora você tem um monte de container ali, não sei se muda muito, né, também, tipo, não adianta nada você pegar todas as suas aplicações, e criar lá 10 containers, cara, tu vai sofrer igual aquele negócio para tu monitorar. Exatamente. o orquestrador, talvez o maior papel dele, num ecossistema desse, é você enxergar a tua estrutura como um serviço, e esse serviço é o orquestrador. Você não precisa, tipo assim, se você tiver 20 containers Docker, está ferrado, vai ter que ir lá monitorar 20 serviços. O orquestrador, tipo, meio que assim, ele vai... Vai fazer isso pertinho, né? É, vai abstrair esse cara aí. E ele pega ferramentas como o Kubernetes, né, falando Kubernetes porque eu gosto muito, mas existem outras, né, mas que te dão muitos recursos, né, de monitoramento, né, recursos de balance, para você poder subir esses caras, e dividir o fluxo entre eles, né, então é bem interessante, vale a pena, né, mas pra quem não vai falar que, como usar isso com um banco de dados, né, que daí é um pouco diferente das aplicações, né, das aplicações, desde que sejam stateless, mas aí está tudo certo, né, só abri ela, quantidade de aplicação que você quiser, de containers, e elas vão se virar, né, com as aquisições. E ainda falando desse slide do conservador aqui, tipo, o pessoal de, que mexe com DBA, tal, ali, CISA de mim, eles são mais conservadores, até pelo papel que eles estão na empresa, né, porque um desenvolvedor está, tipo, como a gente falou, um servidor de aplicação é volátil, um banco de dados e um, e um teu host Linux ali, não é volátil, pode ser, né, mas geralmente não é. Então, eu acho legal, talvez o cara ser conservador, mas o conservador no sentido assim, eu sei o que eu estou fazendo, isso aqui é bom, eu estudei, vi que isso aqui funciona, e não o conservador, cara, eu não vou usar isso aí, porque assim está funcionando. É, exatamente. O Lucas trabalhou bastante como DBA, eu trabalhei já com uma CISA de mim também, inclusive, eu tinha esse preconceito no início, né, porque o nosso trabalho, quando a gente está falando de infra, de dados, é segurança, né, aquilo ali não pode ser perdido jamais, né, em muitos casos tem que ter uma disponibilidade incrível, com uma janela de downtime ridícula, de pequena, né, e a gente tem que se virar com isso, e chega um momento que o cara cansa, né, tipo, de estar três da manhã lá, fazendo uma migração, e, entendeu, tipo assim, sem vida social, né, então o cara quer automatizar, quer conhecer as ferramentas de mercado, né, não tem que ter aquela, ai meu Deus, mais uma coisa, eu tenho que aprender, não, cara, mais uma coisa para te ajudar no teu dia a dia, entendeu, para te dar mais segurança. Isso aí, só que, né, tipo, tu tem que ser conservador no sentido assim, eu conheço isso aqui, e sei que vai me ajudar, agora, ah, não posso usar porque o fulano falou que é legal, tem que, tem que sentir a ferramenta, tem que validar, tem que validar, e, tipo assim, ah, eu tenho uma empresa lá, e eu quero colocar em tudo amanhã, todas essas tecnologias, não, vai com calma, vai testando em projetos novos, opa, teve esse resultado, vai testando aos poucos, tem até uma ferramenta muito bacana, que daria outra palestra, que é o Ansible, né, parece que o pessoal da Red Hat estava falando aí ontem, e, também é uma ferramenta muito interessante, que, ah, beleza, não quero usar container, tá bom, você pode fazer direto na máquina, né, você pode ter várias máquinas, e o Ansible vai lá e configura elas, tipo, é configura do jeito que você definir em uma única vez. É, e é legal isso aí, porque, tipo, por exemplo, beleza, amanhã eu contratei o Matheus ali, para mexer no meu servidor, daí eu passo o acesso para ele, ele nem sabe o que que tem ali, como que o cara instalou, o que que fez, etc, etc. A gente usando ferramentas automatizadas, ele vai lá olhar o playbook do Ansible lá, e vai ver, ah, isso aqui que o cara fez, foi assim, não sei o que, tipo, ajuda pra caramba o pessoal que tá, o cara que caiu novato ali em cima dessa infra, né. E evita falhas, né, claro. Porque amanhã depois você precisa criar uma máquina nova, precisa migrar de infraestrutura, né, que isso hoje está sendo bem comum, por questão de valores, e cada vez o custo tem que ser menor, você acaba tendo que fazer isso manualmente, e a chance de ter um erro humano ali é gigante, então evite, né, o que você pode automatizar é melhor. Ajuda no failover também, tipo, caiu minha infra aqui, beleza? E agora o que eu faço? É, executa lá o playbook e vai embora. Então essa vibe de DevOps é bacana, porque um DBA, um CIS Admin, né, até mesmo um desenvolvedor, ele não tem que estar se preocupando com infra e subir coisa, ele tem que, por exemplo, desenvolver e ir atrás de coisas novas, trazer tecnologia. Um DBA, ele tem que se preocupar na performance do banco, ele tem que ficar monitorando, tentando criar soluções, porque existe, e não ficar subindo infra, descendo infra, e se preocupando com esse tipo de coisa, né. Isso não é o papel deles. Vou falar minha senha alta. Ó, deveria ter mais do que quatro caracteres. Então, esse é um dos princípios da cultura, não da pessoa, da cultura da DevOps, de implantar, né, das pessoas ter paz e espírito. Não ser o Ronaldo. Então, beleza, e aí, agora vamos para o que interessa, né. E quando a gente fala de banco de dados, né, que agora cada vez mais é uma necessidade a gente distribuir os bancos de dados, ter replicação, aquela velha instância lá, uma única instância de banco de dados lá, no quartinho da limpeza, não basta mais, né, tem que distribuir isso. Você não pode depender de um único banco, porque a disponibilidade é cada vez mais importante. Os tempos de downtime são cada vez menores, né. E como é que eu resolvo isso, né. É, isso aí, tipo, aqui a gente está mostrando mais ou menos um mapa ali, tipo, com o fluxo de cabos de fibra, né, no mundo ali, mas é só para ilustrar que, tipo, geralmente hoje, é que nem eu falei, essas ferramentas de replicação de dados estão evoluídas e a tendência evolui muito mais que, tipo, você pode pegar banco de dados que elas não existem, ele não existe numa máquina física, ele está distribuído num cluster em vários lugares do mundo. você pode ter o teu banco aqui no Brasil e replicar, sei lá, dez tabelas para um servidor lá na Virgínia, nos Estados Unidos, para alguém consumir via leitura. Você pode pegar, ah, eu tenho a minha parte de log aqui, que eu não uso, quase nunca vou jogar em outro lugar lá. Aí você começa a poder brincar, né, com essas coisas aí. Então, né, aqui a gente fala até da questão de escalar, hoje existe, né, a aplicação, por exemplo, do Postgres, que é um banco que eu gosto muito, mais que ele também, a gente consegue fazer o banco virar um servidor de aplicação devolvendo o REST ali, né, tem ferramentas ali, tem ferramentas, tipo, tem o PREST no Postgres ali, que é feito em Go, que você passa um banco de dados ali, tipo, passa uma database ali, e ele expõe aquele banco via REST com a autenticação e tudo. Então, teve um trabalho legal de um banco Postgres de 10 teras que a gente tinha lá, e eu e o Lucas fizemos um trabalho interessante que o Postgres 10 em diante, você consegue replicar apenas algumas tabelas daquele, né, daquele banco. Então, um banco de 10 teras, a gente conseguia replicar, por exemplo, a tabela de clientes lá, que era, a gente tinha que fazer consulta, a tabela de pagamentos, que dava um terra. Então, a gente conseguia criar várias instâncias desse cara, dinamicamente, que era bem louco, assim, porque, claro, tabelas tão grandes não dinamicamente com tanta frequência, mas tabelas menores, a gente conseguia criá-las com uma frequência maior dinamicamente e ter esse balance, de novo, o Kubernetes ali na ponta está direcionando as queries, então, era bem interessante esse tipo de abordagem. É, o Postgres tem a replicação física, que vai replicar os archives, daí tu não tem escolha, tem que replicar o teu cluster inteiro, e também tem essa replicação lógica que o Matheus comentou, que, na verdade, ele vai replicar os comandos, vai replicar um insert, delete, update ali, e você consegue replicar para uma outra instância de banco e escrever nessa outra instância de banco diferente de uma replicação física que é read-only. Claro que só para a leitura, né? nesse tipo de caso, exatamente. O banco relacional seria para a leitura, porque ele tem que, acima de tudo, manter a integridade. o banco de dados é, a principal característica dele é a integridade, se a gente replica a escrita, começa a ficar um pouco mais complexo. Tem ferramentas que fazem isso, tem bancos que fazem isso, só que, os cenários e a tua arquitetura ali é um pouquinho mais chata. Leitura já é bem tranquilo de você escalar com qualquer banco de dados relacional aí. Então, só tem um problema, quando a gente começa a ter esse tipo de abordagem, falando de bancos como Oracle, SQL Server, aí o buraco é um pouco mais embaixo, porque aí você tem licenciamento por core, por máquina, e aí, como é que você vai deixar isso dinâmico? Então, esse tipo de coisa aí é, infelizmente não evoluíram nesse tipo de licenciamento. O dinâmico aí é complicado. Eu vou só dar um exemplo do Postgres aí, que talvez é legal aí. Por exemplo, você pode ter um master que recebe escrita pra caralho e você não quer ficar criando um monte de índice pra busca, porque quando tu faz escrita e tu tem um monte de índice na tua tabela, ele vai ter que ficar atualizando os índices e tal, né? Então, você poderia fazer o seguinte, ter o master pra escrita e ter um slave com replicação lógica com a sua tabela ali, e lá nessa tabela você cria qualquer índice que tu quiser. E ali rola as tuas consultas do jeito que tu quiser. Então, o que você vai fazer? Você vai diminuir o tempo da escrita, porque não vai precisar ficar atualizando todas as referências de índice, mas, por consequência, as tuas consultas vão poder usar o índice customizado que tu quer. Claro que, pra tu fazer um negócio desse, não é só replicar o banco, envolve o servidor de aplicação e toda uma... Você tem que planejar isso. Exatamente. Você tem que ter um balance na ponta, controlando isso e tudo mais. mas recurso tem. Eu gosto muito do MySQL, porque a replicação dele é muito boa. O Postgres agora, com o Postgres 10, melhorou bastante. Tá bom também. Tá bom. Mas é o que eu te falei, pega banco, tipo SQL serve, Oracle, é... meu Deus, Até tem vez, vou falar o nome aqui, tipo o iFood, né? Os caras deixaram de pegar Oracle por causa disso. Eles precisavam ter um ambiente extremamente dinâmico e a questão do licenciamento do Oracle não permitia isso. Então, é uma coisa a ser pensada, né? É, talvez não é nem questão de não permitir, é que é complicado já, né? É complicado, vai pagar muito, entendeu? E não é tão dinâmico, tem que comprar um número alto para tentar não exceder aquilo, né? Aí agora, quando a gente fala de NoSQL, né? É, daí é fácil. O negócio fica louco. Tipo, NoSQL não tem que manter uma integridade, a ideia do NoSQL é ser flexível, então a integridade entre dados ali é uma teoria bonita que a aplicação tem que garantir, talvez, né? Aí para escalar e replicar é bem mais parecido que um serviço, né? Exatamente, para você escalar a escrita, como ele não tem que manter integridade, é só levantar servidor, mais ou menos isso. Dá para fazer muita coisa doida com os caras. É, mas daí é aquela ideia, é legal, show de bola, usa para, tem muita gente que usa e tem seu valor, mas, cara, você não tem garantias que talvez um relacional te dê, né? Eu vejo muita galera usando o NoSQL aí para umas coisas meio... Financeiro, né? tipo umas coisas que a gente tira. Alguém que se arrisca fazer um relatório financeiro aqui, Exatamente. De NoSQL, bom, eu não, né? Porque aí você não tem integridade do banco, né? Tem que saber quando usar as coisas. O ciclo é muito bom, mas há casos, né? Exatamente. Porque se não, se fosse só usar as ferramentas, a gente tem um meme legal que o cara vai lá, quero fazer um site, ah, quero login social, quero que mostre os parceiros, quero que tenha fotos, postar em dinâmica, criar. Daí ele vai lá e gera para ti. Daí uma máquina criaria o ambiente para nós e os sistemas, né? Mas não, precisa ter uma pessoa, alguém experiente, que entenda e testa essas ferramentas em cenários talvez menos caóticos no início para conseguir propor esse tipo de solução mais robusta e automatizada, né? Mas não é algo impossível, né? Sim, é que depende de cenário, né? Cada cenário é um caso, mas é uma coisa que, tipo, eu vejo bastante, se o pessoal vai me perguntar, ah, mas eu estou abrindo minha startup aí, acho que eu não vou pôr um banco relacional que não escala, vou pôr um MongoDB, tipo, cara, não sei se é bem essa a tua ideia, né? Tu vai, mas, que nem o Matheus falou, eu já tive que fazer relatório em MongoDB, tive uma experiência horrível, tive que migrar dados e banco MongoDB para relacional, estava tudo, tipo, não tinha integridade em umas coisas, então tem que se ligar nessas coisas, pode fazer, se tu acha que serve para o teu caso, vai embora, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. E aí, com essas tecnologias, né, o céu é o limite aí, cabe a cada um aqui buscar sempre o conhecimento e tentar propor coisas, né? Isso aí. Um desses projetos que a gente fez foi esse da replicação de tabelas do Postgres, disponibilizei lá no GitHub, depois se quiserem entrar lá, é Hunt, meu sobrenome, lá no GitHub tem o projeto, o Postgres, e é bem interessante, assim, então, acho que é legal a comunidade sempre propor coisas novas, testar e disponibilizar sempre que possível esse conhecimento, né? E disseminar conhecimento é o que faz as pessoas e o meio evoluir, né? É, tipo, a gente vê que, né, passou um monte de, sei lá, teorias e experiências, mas o que deve ficar, sei lá, como mensagem, que, cara, depende do teu cenário, né? É sempre assim, na verdade, a gente tem que ver o teu software lá e ver o que se adequa. Eu acho que uma coisa que a gente tem que começar a olhar com carinho é essa questão da automatização. A gente falou de containers com banco de dados, tá? É uma ideia legal, mas talvez no teu caso bote um Ansible ali, comece a estudar ali, já faz uma automatização legal ali, um negócio, tipo, talvez que é mais garantido, vai rodar no host ali e tal, mas comece a pensar com carinho nessa parte aí de automatizar teus processos. Aqui tem alguns materiais que foram bem importantes para essa caminhada de conhecimento aí. Tem esse livro aí, Usin Docker, esses dias eu estava olhando que tem uma versão em português dele também, do Adrian aí, da O'Reilly, é muito bom esse livro aqui para te dar uma base de Docker, assim. Tem esse livro aqui que eu peguei do Hubble Bundle, que eles têm um aspecto bem legal lá, que fala de Kubernetes e como você interagir com esse mundo com um monte de sigla diferente, né? E o porquê que elas estão aí para te ajudar, né? E como é que você usa elas em conjunto. Então, cara, é excelente, me abriu a mente, assim, sabe? de não ser mais receptivo com as tecnologias e como eu ir testando elas aos poucos para realmente validar, não, isso aqui é bom para mim. E tem um livro aqui que eu também li, que é mais simplesinho, mas é em português, que é da Casa do Podio, e do Danilo Sacco, que é de DevOps. Também é bem legal esse livro aí, tem uns exemplos bem práticos, assim, e é bem mais simples de tu analisar, ainda mais. Bacana. Bom, acho que é isso aí. Então, os contatos, são nossos contatos aí. Nossos contatos aí. Espero que vocês tenham gostado. Acho que a mensagem final que fica aí é que a gente consegue usar banco de dados com containers, sim. A gente consegue automatizar processos de banco de dados, sim. a gente consegue fazer muita coisa. Só tem que pensar e lembrar bem do cenário de cada um aí. Valeu, acabou o tempo. Peraí que eu acho que tem perguntas ainda, né? Pessoal, muito obrigado aí, né, pela atenção. Se alguém quiser conversar mais depois, vamos estar aí, né, bem tranquilos. A gente está por aí, não sei se tem tempo para alguma pergunta ainda. Acho que sim, né? Dez minutos para pergunta. Tá, valeu. Alguém tem alguma pergunta aí? É isso. Por exemplo, se eu quiser montar uma estrutura, né, para uma equipe de desenvolvimento, por exemplo. Então, o pessoal quer a todo momento, sei lá, levantar uma máquina com um banco de dados, destruir essa máquina, repetir testes e tal. eu vi que falaram em Kubernetes, alguma coisa que eu pudesse automatizar, né? Por exemplo, que eu entregasse, sei lá, um pool de recursos, né? Que eu entregasse um pool de recursos, mas alguma coisa assim que fosse bem... tem que fazer no braço mesmo. Mais simples, né? Uma coisa simples assim que a pessoa pudesse ali, ó, levantar, estartar uma máquina com a versão tal do banco, aí ele utiliza, destrói, ele mesmo faz o backup dele. Existe alguma ferramenta pronta para isso ou ainda tem que botar o bracinho ali para... Então, isso foi uma coisa boa da feedback, boa pergunta. Existe uma ferramenta chamada Docker Compose, que é uma ferramenta mais simples que o Kubernetes, né? O Kubernetes é uma ferramenta mais para homologação e produção. O Docker Compose, você especifica quais versões de determinado serviço você quer. Ah, quer um Redis, quer um banco no Ciclo, um banco relacionado, um Postgres versão X, é, manpeia esse ambiente, serve nessa porta, faz isso uma vez. Aí toda vez que o desenvolvedor chega, o cara não precisa conhecer de nada que tem ali dentro. Ele chega lá, Docker Compose Up, sobe todo o ambiente, baixa tudo o que precisa e o cara está ali, está com o ambiente criado. Então, esse start é muito bacana, porque aí você não precisa ter aquele cara que fica perto de meia uma manhã com o cara novo configurando o ambiente, entendeu? É, perfeito. Só para fazer uma complementação, eu também, até esse momento, eu não conheço nada de Docker. Aproveitando essa anterior aqui, gestão de credenciais de acesso, digamos que eu tenha proposta de uso de 60 pessoas de forma temporária, tenha uma base LIDAP, consigo aproveitar? Por exemplo, digamos que eu tenha uma base LIDAP com diversos usuários e aí eu quero criar instâncias e essa credencial de acessos a isso é possível? Tem uma ferramenta chamada VALT, da HashCorp, que é a mesma que criou o Terraform e o Vagrant, esses caras, que ela faz gerenciamento de credenciais e protocolos como o LIDAP, que é um protocolo mais conhecido, ele já tem até integração, mas aí ele tem lá uma API e tal que você vai ter que criar essa integração para limitar isso, mas é possível. O bacana é que essa automatização não tem fim, o ferramenta existe e você tem que criar essa comunicação e viajar. Só para ter uma ideia, tem o Docker Machine, que é um cara que cria instâncias na Amazon, Edgeware, sei lá, onde você quiser, local, VirtualBox, tipo assim, me deu uma máquina tal, e ele vai lá, cria, cara, e essa parte da automatização está bem legal hoje em dia já. Valeu, obrigado aí, cara.